Vão liberar um vírus semelhante à gripe, que será direcionado geneticamente contra a população chinesa. E depois disso, o que já seria uma espécie de praga, se espalhará por todo o mundo. Essas foram as palavras de Bill Ryan, um dos fundadores do chamado Projeto Avalon. As palavras dele são muito semelhantes às da atual situação do mundo, que corre para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O surpreendente é que ele afirmou isso em 2010, como sendo parte de um plano das elites mundiais. E se for verdade? Meu nome é Ivan Lima, e aqui você vai descobrir se todo o nosso contexto não passa de um plano para a dominação global. As afirmações foram obtidas por um informante de Bill, que conseguiu participar de uma reunião organizada por um comitê secreto das elites mundiais. Na ocasião, as pessoas presentes discutiam o futuro do planeta e da humanidade, e o que poderia ser feito para estabelecer uma nova ordem mundial. De acordo com as informações, o novo coronavírus é só a ponta de um iceberg para preparar o mundo para alguma espécie de apocalipse. Vale destacar que em nenhum momento o nome coronavírus foi exposto. Entretanto, por conta das afirmações coincidirem com o que estamos vivendo, começaram a surgir análises mais aprofundadas na internet sobre a história. Caso você não saiba, o projeto Avalon tem o objetivo de expor informações secretas à humanidade. Através de entrevistas e revelações de vários informantes, o projeto apresenta relatos de pessoas que tiveram contato com extraterrestres, revelações de membros dos Illuminati, relatórios de infiltrados em governos e outras coisas conspiracionistas. O projeto Avalon é uma espécie de consequência do projeto Camelot, sendo que o Camelot também teve participação de Bill e compartilha dos mesmos objetivos. A explicação sobre a gripe que atingirá a China está presente em um vídeo de 56 minutos, publicado no dia 4 de maio de 2010, com o título de Anglo-Saxon Mission, ou a missão anglo-saxônica, em português. O vídeo apresenta, logo no começo, a informação de que a reunião especial ocorreu em Londres, no ano de 2005, e foi composta por membros dos Illuminati. O mais curioso é que o conteúdo do vídeo é apresentado como uma exposição de um plano que não estava ativo naquele momento e que, provavelmente, poderia não dar certo. Se tudo realmente for comprovado como verdade, talvez ele já tenha tido início. Bill explica que o informante pediu para mantê-lo anônimo, mas pediu que fosse dito que ele trabalhou nas Forças Armadas Britânicas por vários anos. Após se aposentar, o informante passou a trabalhar em Londres, em uma posição sênior, como o próprio Bill diz. Uma posição respeitada, aparentemente. Alguns pesquisadores consideram Londres como o possível coração do sistema financeiro mundial. É um ambiente muito antigo e muito tradicional, como explica Bill. E por conta dessas características, a cidade foi escolhida como palco da reunião secreta. O informante teria participado de diversas outras reuniões com mações seniores, muitas delas com discussões sobre assuntos financeiros de rotina. Contudo, na tal reunião de 2005, as coisas foram tão diferentes que o informante disse sentir que nem deveria estar lá. Havia sido uma coincidência. Cerca de 25 a 30 pessoas estavam lá, entre mações, um chefe de polícia, representantes de igrejas, das Forças Armadas e políticos, que em sua maioria seriam facilmente reconhecidos pelos cidadãos do Reino Unido, como a própria fonte militar explicou. Ele destacou ainda que era uma reunião informal, com pessoas em uma sala comum, conversando sobre diversos assuntos. Em um desses assuntos, envolvia o Plano Global. Um plano que dava para perceber que havia sido organizado há muitos anos. A discussão não era o plano em si, mas como ele poderia ser colocado em prática. Veja, ao longo dos séculos, surgiram diversas histórias sobre como realmente seria o fim do mundo. Inversão dos polos, colisão do planeta Nibiru com a Terra, guerra nuclear e catástrofes naturais entraram na lista. Tendo essas possibilidades em mente, as lideranças globais e sociedades secretas resolveram preparar o tal plano caso o planeta entrasse em colapso. A ideia é preparar a Terra para um evento geofísico, em que poucas pessoas sobreviveriam e as elites poderiam controlá-las com maior facilidade quando tudo se estabilizasse. Na reunião secreta, as pessoas presentes estavam preocupadas que o plano não estivesse caminhando conforme o cronograma. A primeira fase consiste em uma crise no Oriente Médio, em que o Irã será forçado a atacar Israel. Nesse momento, será revelado que o Irã recebeu secretamente uma bomba atômica da China. A partir daí, uma guerra nuclear regional terá início. A intenção é jogar o mundo no caos e implantar o medo nas pessoas. Em pouco tempo, um cessar-fogo será instaurado e a OTAN terá poder de controle social e mobilizações militares. Não apenas a OTAN, na verdade. Nações ocidentais usarão toda a atenção global como justificativa para pesados controles sociais. Ao que parece, os planos para isso já estão aprovados. Será nesse período de cessar-fogo que começarão os lançamentos de armas biológicas, inicialmente direcionadas à China. E a perseguição ao país asiático tem uma explicação. Na reunião, os participantes conversavam sobre como a China estava ficando poderosa nos segmentos militar e financeiro. Até foi dito que os japoneses não estavam fazendo o que lhes foi dito para fazer. Interferir, de alguma forma, no sistema financeiro chinês. Uma gripe chinesa, como algumas pessoas se referiram no encontro, derrubaria a economia e causaria mortes, levando o país à anarquia. A China pegará um resfriado. Foi o que disseram. Com o planeta tentando reverter a situação, os governos se sentirão obrigados a fechar as fronteiras e restringir a rotina da população. Talvez isso te lembre o isolamento social em que estamos vivendo, feito para evitar a disseminação do novo coronavírus. Existem muitas críticas quanto ao isolamento. E muitas delas falam justamente sobre o quão prejudicial ele será para a economia dos países. O Plano Secreto estima que, em pouco tempo, o caos se espalhará pelas cidades e guardas nacionais serão criadas para conter o colapso social. As pessoas irão viver como se estivessem em prisão domiciliar e o Exército terá um papel importante para a proteção das nações. A intenção é que o cenário abrirá espaço para o verdadeiro conflito que as elites mundiais querem, a Terceira Guerra Mundial. Este conflito global, que eles almejam, será nuclear e biológico, com destruições sem precedentes e um amplo número de mortes. Quando a Terceira Guerra Mundial chegar ao fim, os líderes globais esperam que a população do planeta tenha sido reduzida em 50%. Ao que parece, trata-se de um cenário planejado durante muitas gerações. Até mesmo a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, junto com a crise financeira de 2008, seriam parte do plano. O informante afirmou que toda a estratégia foi desenvolvida por conta do tal evento geofísico, que mencionei anteriormente. Não se sabe exatamente como seria esse evento, mas ele acontece a cada milhares de anos no planeta. As estimativas deles é de que um novo está para acontecer. Por isso, a pressa em colocar o plano em prática antes. O evento seria um cataclisma global, capaz de destruir a civilização que conhecemos hoje. Mas então, se uma catástrofe natural já é esperada, por que dá início à Terceira Guerra Mundial? Uma pergunta que eu me fiz e que o próprio Bill Ryan também fez ao informante. A resposta é simples e cruel. O objetivo é criar uma nova ordem mundial após o evento geofísico. Ou seja, se eles querem que o novo mundo resista, é preciso colocá-lo em prática antes da catástrofe, para que as pessoas o aceitem tranquilamente depois. Em resumo, o plano, elaborado há tempos, define aqueles que herdarão o planeta. E é por isso que o nome Missão Anglo-Saxônica foi escolhido para representar a estratégia, porque eles querem que os brancos caucasianos sejam os únicos a caminharem pela terra no futuro. E é por esse motivo que a ruína do povo chinês seria um dos focos do plano. Quanto aos países da América do Sul, África e outros na Ásia, nenhum detalhe foi informado no encontro sobre o que aconteceria com eles. Entretanto, por conta da forma com que os membros conversaram, o informante supôs que algumas nações conseguiriam resistir a todos os colapsos globais, mas não sobreviveriam bem depois deles, sendo obrigados a permanecer embaixo das asas dos países considerados de primeiro mundo. Mesmo que o cenário seja bastante pessimista, o informante não se mostrou triste. Na conversa com Bill Ryan, ele afirmou que as pessoas estão cada vez mais atentas ao que acontece ao redor delas e que planos como esses podem sim ser evitados, se todos trabalharem juntos contra uma ameaça em comum. O novo coronavírus é apenas uma etapa para um colapso global? Sobreviveríamos a uma terceira guerra mundial? E se for verdade?